Fala minha galera do YouTube, vamos aí para mais um vídeozinho, estou aqui com a Cléia, a Cléia está aí na garupa, né Cléia? É isso aí, estou aqui, vamos ali dar uma volta Nós vamos aí dar uma voltinha, hoje eu vou até a Lagoa Azul, em Luzimangues Estou saindo do centro de Palmas, pela avenida JK, vou passar pela ponte de Palmas Eu não conheço essa Lagoa Azul, mas ela está muito famosa aqui para nós aqui de Palmas E a Cléia está ali grudada igual carrapada Isso aí, Lagoa Azul, vamos nós Oi? A Cléia acha maior diversão essas rotatórias, mas é muito bom essa adrenalina de moto Eu também gosto É emoção, né Cléia? Agora Lagoa que nós estamos chegando na Praça dos Girassóis Essa aí na frente, foi muito bom passar por aqui E aí vai conhecendo a cidade de Palmas Olha só, está tendo uma manifestaçãozinha ali E aí E aí E aí E aí Como vocês estão vendo aí O pessoal está nervoso aqui Com esse negócio Eu só não vou por lá assim Porque tem polícia Então pessoal, nós pegamos uma manifestação ali Vamos que vamos Rumo a Lagoa Azul, galera Vamos em direção a Lagoa Azul Achei que arrastou os tribo no chão Você ouviu? Olha a tenda ali Ah, é o local que o ciclista se reúne Olha só, nós já estamos chegando aqui agora na ponte Para seguir em destino a Luzimangues Que de Luzimangues nós chegamos Aí nós chegamos na Lagoa Azul Que fica lá em Luzimangues E vamos que vamos Olha só aqui a ponte Fernando Henrique Cardoso Ponte da integração e da amizade Vamos aproveitar e vamos contemplando Essa paisagem maravilhosa aqui do lago Lago de Palmas No Tocantins A gente desfrutando a cada momento Então dá essa paradinha aqui só para mostrar A beleza desse lago aqui Olha só Aproveitar que parou perto da barreira Olha lá Tem um barquinho lá na frente lá E aquele outro lá é a Drago Coletando areia Aí Olha só Está a fiscalização aqui Para controlar o trânsito Porque às vezes é um pouco complicado Essa situação aqui Porque aqui é uma rodovia estadual Então Vamos seguir viagem Vamos seguir Tem uma filona de carro aí atrás Esperar eles passarem para poder entrar Vamos embora Essa ponte aqui foi feita Para passar até grandes embarcações Por baixo dela Por isso que ela é ondulada Ao invés de fazer uma ponte toda autona Aqui foi feito sobre aterro E aqui que realmente é a ponte Aqui que é a vazante principal da ponte Olha só Olha Vai o rapaz ali Brincando de patinhas Aqui a ciclovia ainda continua Olha só Eu já passei aqui outras vezes de carro Mar de moto Que dá de ter essa visão bem melhor Olha só É uma visão bem Bem mais assim É diferente Olha Olha só O moço de caiaque lá Olha Ali é a igrejinha do irmão Natalício Luz e mangzão E agora aqui Deixa eu ver o que que tá aí Ah, lá na próxima lá entra Segura aí Aí pessoal Aqui é a entrada Que o GPS me indicou Para entrar na Lagoa Azul É É pelo GPS vai perfeito Tem que ter cuidado com esses lugarzinhos aqui Opa Buraco É um pouco isolado É um pouco isolado É um pouco difícil para achar É aqui entra Pelo menos é o que o GPS está indicando Deixa eu ver Buraco Opa Buraco 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 Então aqui eu tô observando Que pra encontrar a Lagoa Azul Não é tão fácil Vem aí se manda virar aqui Manda Manda Então tamo chegando aqui na Lagoa Azul É bem escondido aqui pra encontrar Quase chegando É aqui né Olha só Chegou pessoal Na Lagoa Azul Eu acho que chegou Eu vou entrar aqui Eu acho que parece que pelo que eu vi Pode entrar de moto né Olha a vantagem da moto Tá vendo Olha Legal pessoal Uau Olha aí Não tem ninguém Dá de gravar os vídeos de boa Ah sim Essa Lagoa aqui Ela não é Sempre Agora que eu entendi Por isso que não tem tantas pessoas aqui Quando eu vi na Lagoa Azul A Lagoa Azul tá seca já Foi um local que foi feito Cleia Um represamento E Virou Essa Lagoa aqui E eu pensando que ia chegar aqui Ia tá lotado de gente aqui Então pessoal Pelo que eu vi aqui Não foi tanta vantagem Nós ter vindo aqui hoje Porque olha só Essa Lagoa ela é grande Ela banha isso aqui tudo Eu tô vendo a umidade E ela Vai por ali ó Ela contorna por ali ó A água Tem peixe? Cuidado Cleia Senão eu vou gravar Tu caindo Ah Olha um monte de peixinho Você quer tirar um timbungo aí Cleia? Não Eu quero Aí virou interessante Algo que foi feito Por alguém Aproveitou a água que vem Ele fez um represamento Foi pra virar a Lagoa Azul Olha só a vegetação lá De lagoa mesmo É Foi legal Nós estamos na Lagoa Azul Estamos É aqui mesmo Eu vim pelo GPS E é aqui mesmo Eu já vi as fotos Só que isso aqui fica cheio né De hoje não tá cheio E é isso aí pessoal Depois de muita aventura Vamos finalizar o vídeo Tchau